Olha o canal Botatos Olha o canal Botatos Olha o canal Botatos Olha o canal Botatos Ele pegou foi do Vileiro Foi do Vileiro Foi do Vileiro Foi do Vileiro Vai pro canal do Fado Então vai, manda ai Você tá inscrito Você tá inscrito Trouxa Trouxa Quando ele foi Foi ao banheiro Cagou Olha o canal Botatos É o canal Botatos É esse pedido É Botatos Eu gravando Botatos Mas salve, salve galerinha do Youtube Eu tô imitando assim Eu tô imitando assim Não Eu não posso isso Mas é A gente tem canal Aham É DJ Aumenta ai mano Aumenta ai DJ É DJ É Seatral Tchau, tchau. 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 Tchau.